Eu quero saber o seguinte, Drilinho, esse candidato que o Moro está se referindo seria quem? Quem será? Ué, quem diz que um candidato que tem 1 ou 2%, que todo mundo está louco para ser visto, um candidato que tem 70% de rejeição no seu próprio estado, o mais mal avaliado na história do estado de São Paulo parece que é exatamente o Dória, né? É, 66% do seguidário. Tem PC. Ele joga para a PC. Olha, para ser sincero, vamos colocar em xeque aqui, inclusive nossa querida aposta, meu caro Paulo Matias, o Moro não tem o que perder abdicando da candidatura. Se ele eventualmente perder, ele vai para os Estados Unidos, vai ganhar mais dinheiro, ele já ganhou muito dinheiro. Se ele abdicar da candidatura em meio, outra coisa, é o partido expurgar a candidatura dele. Aí eu não perdi a aposta, não. Agora, se ele eventualmente desiste, involuntariamente, por conta própria da candidatura, ele já é visto como um traidor pelas hostes bolsonaristas. Ele já é visto como um homem covarde por não criticar quem deveria criticar, que é o STF, que tem solapado todas as investigações e destruído a operação da Lava Jato e perseguido integrantes da Lava Jato, como, por exemplo, o Deltan Dallagnol, que agora é obrigado a indenizar o maior criminoso da história, por dizer que ele é o maior criminoso da história. Em vez dele fazer uma crítica incisiva ao STF, em vez dele relativizar a sua participação no governo Bolsonaro, que ele acusou sem provas de ser corrupto, de manipular a Polícia Federal, ele, que era um juiz, que foi desmoralizado como juiz, uma vez que o homem que eventualmente acusa sem provas, como é que esse homem vai se subsistir como juiz confiável? Percebe? Então, ele está sendo atacado de todos os lados. A única forma que ele tem de se defender é no discurso de um candidato a presidente da República, ainda que venha a ser derrotado. Agora, ele precisa azeitar o discurso, porque ele pode piorar a sua situação. Porque o Moro, que repute o fato de eu, inclusive considerado um herói nacional, no passado, por ter combatido a corrupção, está jogando a sua reputação no raulo. Se ele desiste da sua eventual candidatura, ele vai ser visto como traidor, como frouxo, como mau juiz e como covarde. Então, ele não tem o que ganhar com a eventual desistência da sua candidatura. E o critério tem que ser esse mesmo, né? Qual? Ué, a intenção de voto. Como é que um cara que está pontuando 8, 9 pontos vai abrir mão para alguém que está pontuando 1, 2%? Mas a terceira via já deu água, né, gente? Vamos ser sancionados. Não tem ninguém que faz 2 vezes. O critério tem que ser esse. Rejeição por rejeição, os dois têm. Tanto o Moro como o Dória. Então, o critério tem que ser essa chance. O critério tem que ser quem arregimentar mais apoios dentro da terceira via. Mas arregimentar mais apoios para ter 1%? Esse tem que ser o critério. Qual é a lógica? Qual é a lógica? Mas até assim... Do Dávila, que tem zero... Ô, Vini, do jeito que o Moro... As falas que o Moro está justamente dizendo, são falas desagregadoras no que se refere à terceira via. Completamente desagregadoras. Mas eu nunca achei que a terceira via fosse agregar num nome só. Quem acha que o Ciro Gomes... Então vai perder, Adriles. Vai não ir com o João Dória. Não, mas vai perder de qualquer jeito. A questão é essa. Se não juntar, vai perder. Mas você viu, vai perder de qualquer forma. Mas você viu, na notícia, tem também que o Moro falou que tem até julho, né? Junto com o partido, para decidir. Então, ele deixou em aberto. Ele não está tão convicto. E o Adriles já abandonou. Só que assim, né? Ele estava meio em dúvida. Eu entrei e hoje não... Não, abandonou sim. Não, abandonou sim. Deixa azul. Deixa azul. Quero ver azul. Deixa azul. Hoje... Opa, obrigada. Opa, que cabalheiro. Hoje eu fui ver no Twitter do Moro se ele tinha se manifestado em relação a Daniel Silveira. Não tem nada em relação a Daniel Silveira. É um silêncio ensurdecedor. Mas tem contra o Lula. Ele realmente acha que só bater no Lula, só bater no Lula e ficar falando da bandeirinha de anticorrupção vai adiantar de alguma coisa, vai crescer nas pesquisas, vai ganhar o voto da direita. Está completamente errado. E mais, digo mais, ele está correndo atrás desse carguinho, tanto de deputado federal como senado. Ele vai para onde tiver chance de ganhar, porque ele realmente precisa de um mandato para tentar não ser preso pelo STF. Se eu quiser ir, eu deixo um recado para você, Moro, que fica quieto com as arbitrariedades do STF, vendo um deputado sendo preso, vendo um deputado agora tendo que usar tordoncelera eletrônica. Não é porque se você tem chance de ganhar para a federal e conseguir um cargo, não vai ser esse cargo que vai impedir de você ser preso. Porque o Daniel Silveira é uma prova viva de que eles não respeitam mais parlamentar. Então, desiste, meu filho. Desiste para a federal, desiste para o Senado. Não se lança para nada, você vai ser preso de um jeito ou de outro. E você é um dos responsáveis disso. Você não se posiciona firmemente contra o STF. Eu tenho duas informações aqui importantes para a gente colocar aqui na nossa discussão. A primeira delas é que o Moro tentou ligar para a Simone Tebet e tomou uma enquadrada. Foi forte. Ixi, tá enquadrada? A Debet não vem, não vem não. A informação. Desagregada. Para que o Moro vai ligar para a Simone Tebet? A Idória. A Idória. A Idória. A Pedir Apoio tomou uma enquadrada. Qual foi a enquadrada? Tipo, vem vem? Uma enquadrada dizendo, amigo, eu sou candidata também e nós não vamos decidir isso agora. Ela falou que o partido dela é muito maior que o Poder. Calma, mas aí é o seguinte, não é uma questão de partido. É uma questão de aliança. Não é ninguém no espectro político do ponto de vista eleitoral brasileiro. Calma, Adrilinho, calma. Vocês estão nervosos. Vai lá. A segunda informação importante é que a mulher do Moro vai sair federal. Por São Paulo. Por São Paulo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Se Sérgio Moro é do Paraná, se tem base no Paraná, para que a mulher dele vai sair por São Paulo? Porque talvez ele queira. Porque ele vai sair senador por São Paulo. É isso. Senador? Essa é a jogada. Mas realmente a autoestima dele é muito elevada. Ele não tem a mínima chance. Ele ganha aqui, hein? Senado não ganha, não. Senado não ganha. Não ganha. Eu aposto com você, Paulo. Não cai. Peraí, eu quero entender por que a mulher do Moro transferiu o título para São Paulo. Me respondam. Eu respondo. Por quê? Mas é o que você falou. O Moro tem uma grande chance de sair candidato ao Senado. Ele sabe que ele está sendo sabotado. E para sair pelo partido dele e pela terceira via, já que ele é inimigo de grande parte dos políticos. E o próprio partido dele, o Podemos, uma grande parte dos deputados não quer rasgar dinheiro do fundo eleitoral com uma campanha que ele já vem com perdida. Eles querem usar esse dinheiro na campanha deles. Então, o Moro está sendo sabotado. Só estão procurando uma saída honrosa para ele. E a saída honrosa é dizer que vai haver, sim, uma coligação entre PSDB, Cidadania, MDB, que vai ter um candidato a presidente dessa coligação. E que ele pode ser o candidato ao Senado. Mas onde? Não dá para ser no Paraná. Porque o Paraná é a terra de Álvaro Dias. E Álvaro Dias é o padrinho político dele. Então, ele não vai querer bater de frente. Se ele é candidato à presidência da República, a mulher deveria sair pelo Paraná. Mas ele virá para São Paulo para não bater de frente com Álvaro Dias. Tá bom, então ele seria, calma, ele seria o candidato do Podemos para o Senado. E o Rene, ósico, o quê? Que se lançou pré-candidato ao Senado. O Rene, com certeza, vai ser contemplado nessa história. Mas é uma avaliação minha que só vai acontecer lá para julho. Não vai acontecer agora. Nós vamos ter meses aí. Por enquanto fica assim, um é pré-candidato, um é pré-candidato. Mas essa transferência da Rosângela me chamou a atenção. Nossa, Paulo, mas para o Senado é uma cadeira, é uma cadeira esse ano. Precisa de muito voto. Você acha que o Moro tem que... Da Penal, não vai ser candidato. Ele tem razão. A Joia tem razão, é difícil. Mas entre Janaína e Moro, o Moro é muito mais forte que a Janaína. Não sei não. Eu acho que seria... Eu acho que uma coisa é o partido forçar Moro, volta a dizer, abdicar da candidatura à presidência ao Senado. Ou então, uma cadeira na Câmara Federal. Então, ele ia puxar muito voto e poderia ter um discurso de que seria um puxador de votos para deputado federal e para o partido Podemos. Agora, a disputa do Senado é extremamente reenida aqui. A gente não sabe como vai se afigurar. É uma cadeira só. Tem a Janaína Pascoal, tem o Datena, tem o Sérgio Moro. Então, ele corre o risco. Datena não deve sair. Pensa bem. Olha, do ponto de vista de cálculo eleitoral, o Moro abdicar da candidatura à presidência, sair para o Senado e perder para o Senado, aí ele vai ficar como covarde, traidor, frouxe e eventualmente derrotado por ele. Mas é a única chance dele de ter um cargo majoritário. Mas ele não quer... Por que ele quer ter um cargo majoritário? Ele pode ir para os Estados Unidos, fazer um procurado. Justamente para se preservar e criar algum tipo de preservação da sua imunidade. Sai do cálculo e vai para o discurso. Que imunidade, Paulo? Se ele tivesse realmente imunidade, que ele vai ter imunidade... Mas que imunidade? O Daniel Silveira é deputado federal e não tem imunidade? O judiciário não está obedecer essa imunidade. Não, mas foi o STF que mandou botar com o Noseleira. Ele tem imunidade, foi o STF que é homem. Então, assim, chega um momento na vida de um homem que ele precisa ter honra e dignidade. A honra e dignidade se alia também a um cálculo político se ele, Sérgio Moro, fizesse um ataque frontal a quem está atacando as instituições, que são alguns ministros do STF que estão querendo destruir a Lava Jato, indenizar pessoas corruptas e prender leite da Lava Jato. Se ele não fizer um discurso contra esse pessoal, ele sim vai ser engolfado e a sua biografia vai porralo. E vai ser visto como covarde e vai para a cadeia.